Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delbis e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa saga de Pokémon Unbound. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo depois daquele aviso que eu dei, sabe? Então é um pouco estranho voltar a fazer essa série, porque tipo, dá um tom um pouco meio o que a gente chama de bittersweet na gringa, sabe? Tipo, é tão legal, é tão bom poder fazer isso, sabe? Mas, infelizmente, saber que tem data pra acabar é uma coisa que dá uma bad, assim, sabe? Que é uma série que tipo, mano, eu gosto de modos de jogos que tem história expandida, sabe? Só que ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que fica difícil, né? Hoje mesmo, acho que vai ser um episódio que a gente vai passar pela Victory Road, mas em linhas gerais, a gente sabe que a Victory Road tem porcaria nenhuma em suma, né? Tipo, vai ter uns puzzles, vai ter uns treinadores meio f***s e, acima de tudo, vai ter uma batalha com algum rival nosso. Não sei quem que vai ser. Então, acho que esse episódio daqui vai ser um episódio mais ou menos de trocar uma ideia, explicar mais ou menos quais são as coisas que vão acontecer com o canal, sabe? E até mesmo falar de alguns projetos, porque tipo, abandonar esse canal eu não quero. Porque, tipo, querendo ou não, criar conteúdo é uma paixão. Por mais que não seja uma coisa que eu viro e falo, eu vou viver a base disso, não quer dizer que eu não amo e fazer. Tanto que, tipo, vira e mexe eu posto coisas no Instagram, vira e mexe eu posto coisas no Delbiz Extra. Só não vai ter uma cadeia de uploads, não vai ter uma cadeia de envios, não vai ser uma coisa programada. Vai ser uma coisa que, tipo, bom, Delbiz conseguiu sentar, Delbiz conseguiu gravar. Gravou com os amigos, gravou sozinho, independente. É divertido? Vou tentar editar e vou tentar postar. É Pokémon? Não necessariamente. Por mais que Pokémon seja uma coisa que eu goste muito, a estrutura do Pokémon é complicada, mas a gente desenvolve mais episódios aí. E é isso, a equipe tá mesmo da temporada passada, da temporada não, do episódio passado, só acabei dando uma grindada no pessoal. O pessoal tá no nível certinho agora, tá no level cap de 75. Mó paz. E é isso, episódio de hoje, Victor e Road e conversar um pouco sobre o futuro do canal. Uma coisa que eu acabei... Ah, obrigado, Pokémon. Mó uma rapine, mano, que sacanagem, né? Uma coisa que eu acabei fazendo, por sinal, eu acabei trocando a Pyroar pelo Wally. Porque eu percebi que meu time tá meio pesado na parte de atacadores especiais, com a Zoom, Noivern, Gengar. Qualquer que é meio mista, eu precisava de um atacador físico, fora a Bessie. Então eu acabei pegando o Wally pra trazer pra junto, pra gente, tá? A Zoom podia ser trocada pela Gardevoir, mas eu vou deixar por aí mesmo. Então eu acho que a nossa equipe tá bem sólida em linhas gerais. Só que dá um rebuliço e acabei colocando o Wally no lugar. Porque até mesmo, porque a Pyroar, ela é quase redundante com o Noivern. Porque a defesa dos dois é muito marginal, assim. A vantagem do Noivern é que ele é mais rápido, ele tem Infiltrator. Enquanto a Pyroar, ela é um Pokémon de rolo compressor, né? Tipo, você mata um, você pega o Royal Roar. E aí você vai, tipo, dando cada vez mais e mais e mais e mais dano, né? Mas eu senti que ficou eu parado. Talvez pra esse episódio valeria mais ter a Pyroar? Talvez. Pelo simples fato de, tipo, pô, ajudaria a gente a passar o rolo compressor pelos treinadores irrelevantes, né? Mas não quis fazer isso. Fala aí, dane-se, vou trazer o Wally. O Wally é nosso inicial no final das contas, então a gente tem que ter esse clubismo, não é mesmo? Você não precisa falar nada. Não, nada, só fala, tipo, ah, que a arte daqui é a Victory Roar. Ah, é sério? Achei que ia ter a caverna e tudo mais, já não. Pasto, f***-se. Nossa, já tá no level cap já, meu amigo? Caceta, vai com calma. Eu não sei se talvez ele equivale ao nível máximo que a gente tá já, mas caramba, ok. Já tá tudo no level cap, ainda bem que eu acabei dando uma grindada, porque eu esqueci. Eu quase não grindei pro level cap, tá? Mas só explicar pra vocês um pouco, tipo, o que que acontece, né? É, eu expliquei, tentei explicar de maneira sucinta e não tão extensiva no último vídeo, né? Explicando o motivo da mudança do canal, explicando o futuro do canal, né? Mas explicando bem, bem sério agora pra vocês. Nossa, nível 77, brother? Um Farfetch'd? Calma aí, what the hell? Tá bom, né? What the hell? Ah, nossa, calma aí. Tem uma placa aqui. Poucos lugares para curar assim que ascender para Victory Road. Não seja pego sem guarda. Compre itens de cura. Bem lembrado, vou comprar itens de cura agora. KKK. É porque é Marte que compra os itens de cura? Não é no próprio... Não é aqui, não? Eu jurava que era no próprio centro Pokémon que pegava cura. Ok. Os caras vão fazer o da Fly pra outro lugar, mano. Sacanagem. O Wally aprende Fly. Que legal. Eu não lembrava se Metagross realmente aprende Fly, viu? É, porque é Marte, normal. Ok. Voltando. Agora, né? Vamos usar o cérebro, né? Cara, é difícil comentar e gravar ao mesmo tempo. Eu tô sem prática, cara. Mas o principal motivo que eu tô mudando isso aqui são os seguintes. Primeiro, essas séries de Let's Play de Pokémon, querendo ou não, elas são episódios que esticam, né? E por serem episódios que esticam, o arquivo final fica muito comprido. E, cara, eu sou um cara que eu apoio muito a ideia de uma narrativa. Se eu tô pensando, pô, eu quero que o episódio tenha começo, meio e fim, eu tenho que acompanhar a narrativa desses jogos. E porque Pokémon é um jogo estilo RPG, isso acaba causando com que a jogatina se estenda. E é difícil não ter começo e meio e fim num vídeo de 15 minutos. Como consequência, eu acabo trazendo essa estrutura de vídeo de 25 minutos, de meia hora. Só que pra poder chegar nesse resultado final de tanto tempo de episódio, foram tipo uma hora e meia gravando, coisa que é muito difícil de eu conseguir durante a semana, ultimamente. Aí não só isso, também tem a questão de fazer o recorte que eu faço. Primeiro o recorte principal, aí depois eu faço as edições, né? E, cara, são edições muito extensas, coisa que faz com que computadores, plural, vários computadores que eu tentei, travem um pouco na hora de editar. Então acaba sendo uma coisa mais demorada do que o normal. E não só isso, mas na hora de renderizar demora mais. E quanto maior é o vídeo que você precisa editar, mais tempo você vai gastar editando ele, sabe? Como consequência, estica e estica e estica e estica. E hoje em dia, né, eu sou, acima de tudo, um bom e velho trabalhador. Então eu preciso realmente do tempo que eu tenho de sobra pra descansar. E editar é cansativo pra caramba, sabe? Então, infelizmente, eu tô nessa situação que eu fico muito refém do conteúdo de Pokémon, sabe? Eu sou apaixonado pelo jogo, desde sempre. Desde que eu conheço como pessoa. Eu não quero abrir mão completamente, mas eu também não quero me limitar ao Pokémon. Porque se eu me limitar ao Pokémon, vai ser esse problema na narrativa. Vai ser também uma coisa que mais pra frente vai acabar me mordendo na bunda. Porque, cara, vamos e convenhamos que não é pra sempre que um jogo vai estar em alta. Ou não vai ser sempre que os seus seguidores vão querer alguma coisa. Falando agora como criador de conteúdo mesmo, sabe? E como consequência, ainda é importante ter esses momentos de, pô, eu vou variar um pouco, sabe? Tanto que uma coisa que eu recomendo vocês darem uma olhada, visto a nova ideia e nova estrutura de conteúdo. É dar uma olhada nas minhas playlists do canal. Porque tem alguns vídeos de gameplays editadas, engraçadas. Ou minha playlist comece por aqui, que são playlists que eu tenho muito orgulho de ter feito. Que são de jogos diferentes, que ficou uma edição legal, sabe? E mais ou menos essa que é a pegada que eu quero trazer. Por mais que eu não tenha tanta interação direta com vocês pelos vídeos. Porque não é essa coisa que eu sento e gravo planejadinho e tal. Ainda é uma coisa que eu acho que eu posso trazer alegria pras pessoas. Uma consistência maior do que Pokémon. Porque Pokémon realmente demora demais. E compartilhar um pouco dessas memórias, momentos engraçados, sabe? Tipo, e afinal das contas, por mais que meu canal tenha crescido muito, eu sou muito grato pra cada um de vocês que são inscritos. Sério. Tipo, isso é uma coisa assim que eu nunca achei que ia chegar na minha vida. Eu preciso também reconhecer que não vai ser disso que eu vou acabar vendo. É o Price? A Professor Log. Nada a ver. Moral da história. A direção do Pokémon não tava dando muito certo. E aí como consequência é isso que acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando muito eu conseguir prosseguir, sabe? Mas vamos ver o que o Professor Log tem pra dizer pra gente pra gente continuar esse papo. A turma me contou as boas notícias. Graças a Deus você ainda está inteiro. E claro, obrigado. Você, Jacques, Cupido, vocês deram tudo de si pra salvar Borrios. Claro, me disseram que nem tudo foi resolvido com esse A-Club. É verdade, né? Isso teoricamente ia ser a pós-game, né? O A-Club tinha que ser encontrado. Mas isso é algo que pode se preocupar depois, suponha. Por agora, só se preocupe com aquele trono vazio feito para o campeão. Então aqui, acho que isso pode ser útil pra você. Blue Shard? Pra que Blue Shard? Red Shard? O que que faz Blue Shard pra Shard? Gente, pode ser útil. Toma uns Shard. Green Shard também. Yellow Shard, tá? Escutei que há vários maníacos... Ah, os Shards Maniacs. É verdade. Escutei que há vários maníacos de Shard por Borrios, que são mestres de movimentos. Eles coletam Shards. Então, se pensar que eles podem se dar a seus Pokémon com as quaisquer truques úteis para a Liga Pokémon, não hesite em procurá-los. Bem, eu devo voltar à minha pesquisa. E no meio tempo, verei se Arthur teve mais sorte procurando aquele fugitivo. Desejo sorte, Delbs. Espero que sobressaia. Obrigado, Professor Log. É nóis, mano. Então, beleza. Entramos na Victoriroto. Vamos ver o que tem aqui no Dex Nave. É interessante olhar o que tem no Dex Nave. Por simples fato que, tipo, eu ainda quero montar uma equipe diferente pra nossa... Pra nossa Liga, né? Mas dá pra perceber que aqui não é muito preenchido de Pokémon. Porque tem mais Pokémon na água do que na terra, véi. Ah, a Chance. Ah, ok. Não, tem Chance. Ok, beleza. Se eu precisar ir lá, eu posso ir atrás da Chance. Eu consigo... Eu tenho Pokémon com Surf? Tenho, né? Tem Pokémon meu que aprende Surf? Eu acho que só aqui é uma costa muito alta pra poder surfar. É, não. Olha a quantidade de camada que tem aqui embaixo, véi. Não, não. Beleza. Eu tenho Pokémon com Waterfall? Acho que sim. Tem. Fechou. Beleza. Então sabemos mais ou menos onde tá a Chance. Mas eu muito provavelmente vou acabar esquecendo. Porque Victory Road sempre é meio que labirinto, né? Não tem muito o que fazer. Mas resumindo a nossa conversa sobre o canal. Eu quero trazer alguns jogos variados, algumas coisas diferentes pro canal. E sempre me preocupar muito com... Ah, se tá formando bem ou não, sabe? Tipo, eu vou continuar tentando postar uns shorts, esses momentos engraçados, pra ver se eu consigo alcançar novas pessoas. Porque querendo ou não, foi assim que vocês, ou muitos de vocês, melhor dizendo, acabaram conhecendo o canal. Foram por shorts. Como consequência, eu conseguindo fazer essa pescagem, talvez novas pessoas possam chegar e curtir esses momentos engraçados que eu quero compartilhar com vocês. E essa aqui é a direção que eu queria ir pro canal, sabe? Tipo, lembrar que eu comecei isso aqui acima de tudo porque eu amo fazer isso. E não porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Felizmente, agora eu tô em um emprego e onde eu tenho emprego, eu posso ganhar meu dinheiro. Então, não preciso me preocupar de, tipo, não estou ganhando dinheiro. Não estou, sabe, colocando dinheiro no meu bolso. E a preocupação de colocar dinheiro no bolso não é de, tipo, ah, eu quero ser rico. É de, tipo, eu quero ter a minha vida, sabe? Então, querendo ou não, eu consigo agora ter um pouco mais de tranquilidade pra poder fazer o conteúdo que eu quero. Seja aqui, que são gameplays editadas, seja no canal Extras, que eu posto umas gameplays mais competitivas e assuntos de periféricos. Seja nas minhas outras redes, que eu posto um pouco mais sobre estilo de vida, moda, pipipi, papapó. No final das contas, é isso que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de falar dos assuntos que eu sou apaixonado e compartilhar com vocês tudo que eu sei. Aqui é, eu compartilho, basicamente, a minha paixão por Pokémon e por outros jogos engraçados. É isso, basicamente, eu acho que o futuro do canal, ele não é brilhante de, tipo, ah, nossa, eu acho que ele vai crescer muito. Ah, e ele me deu de Zable, é sério? Ah, toma esse flint agora, babaca, pra ficar esperto? Vagabundo, deu de Zable no meu, no meu, no meu Zen Redbook? Deu flint de novo, ah, chupa, babaca. E um bullet point pra finalizar. Que delícia, que alegria. Pô, esse o Karma veio grandão agora pra ser Marowak, viu? Dá licença. Mas é, eu não sei se dá pra perceber um pouco, mas eu tô até, tipo, num dia que eu tô meio cansado. Mas eu falei, não, deixa eu gravar esse vídeo. Porque eu quero garantir que eu grave os vídeos, né, com uma certa quantidade, assim, pra poder ter o que editar. E não só isso, mas que eu possa também não me exaurir. Porque querendo ou não gravar por tanto tempo, cansa, tá? Tipo, conversar com vocês, interagir, pensar piada, é muito divertido. Mas, ele, ó, cabezinha dá, ela fica, ó, cérebro lisinho, tá? Liso, liso, liso. E não só eu tenho que pensar no que eu tô fazendo no jogo. Puta, é exaustivo. E a falta de prática, pelo simples fato de eu conseguir praticar durante a semana, pelo simples fato de trabalhar, cara, é difícil. Muita gente vai falar e falar, pô, Delbis, mas você já tava trabalhando antes, o que aconteceu, o que agora tá mais difícil. Uma coisa que eu vou dar uma dica pra vocês na vida, você ainda precisa de tempo pra si mesmo, tá? Então, eu voltei a fazer terapia, eu voltei a fazer exercício físico que eu gostava de fazer, sabe? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E durante a pandemia, acabei dando uma recaída pelo simples fato de, tipo, de não conseguir sair de casa, não tinha uma estrutura onde eu morava pra poder me ajudar a exercitar. Hoje em dia, eu tenho tudo que eu preciso, tipo, da palma na minha mão, sabe? Isso me dá mais energia. É que hoje eu tô no final de semana que eu tô morto. Mas, é, vocês vão perceber nos próximos vídeos que eu vou ter muito mais energia do que alguns outros vídeos anteriores, sabe? Porque eu tenho sim um lugar que não só me dá disposição, mas me dá uma válvula de escape também que nem o canal, sabe? É bom você ter várias válvulas de escape, não só uma. Mas bem, nossa, o Wally tá dando frente em todo mundo, tá? Mas é importante você ter a sua vida fora a sua vida profissional. E eu tava levando o canal como uma coisa da vida profissional. E isso daí, cara, é enlouquecedor. Nossa, frente aí de novo. Cara, mano, o Wally é uma máquina? O que que tá acontecendo? Mas é basicamente isso que acabou acontecendo na minha vida, gente. Que ainda não tem uma hora que você tem que olhar pra si mesmo, você priorizar um pouco a sua saúde, tanto quanto mental como física. No meu caso, eu dei uma sorte que o que ajuda a minha saúde mental também ajuda a minha saúde física, né? Então, tipo, foi dois coelhos numa cajadada só. Mas caso não fosse isso, cara, eu não sei como que eu faria. Eu não sei se eu tenho tempo pra fazer isso aí, sabe? Tipo, complicado. Onde eu trabalho ainda, tipo, surgiram algumas complicações que eu tô tendo que entrar mais cedo pra poder trabalhar. Então eu tô tendo menos tempo pra descansar, pra dormir. E isso culmina bastante no cansaço e na indisposição pra conseguir editar. Porque é uma hora a menos do meu dia pra poder ou descansar ou editar. Então, tipo, cara, eu precisava muito disso, sabe? Tipo, querendo ou não, eu ainda gosto muito de gravar pra vocês, sabe? Isso aqui que eu tô fazendo, yeping, yeping, falando que nem um idiota, um doido varrido. É muito gostoso, cara. É muito legal. Pra mim faz bem, sabe? Mas, eu ainda preciso perceber que a minha vida vai além disso e, tipo, eu preciso de outros motivos. Não é de outros motivos, eu preciso de outros recursos pra poder tocar a vida. Tocar a vida. Faz bem, gente. Cuidar da cabecinha, cuidar da vida. Eu não consigo estressar isso o suficiente, cara. Minha vida, tipo, eu percebi que eu tava mais feliz e realizado. E isso é importantíssimo, sabe? Sentir-se feliz e realizado. Acima de tudo. E uma coisa que eu acho que, tipo, que ajuda eu ter, assim, essa maior casualidade aqui com o canal é uma coisa que eu vou virar e falar, pô, isso aqui eu faço de uma maneira que é uma relação saudável, sabe? Antes eu ficava... Por mais que eu sei que vocês não pressionam, eu me pressiono pra poder produzir conteúdo. E se eu não tô produzindo conteúdo, eu fico com essa pulga atrás da orelha, sabe? E é uma coisa que fica remoendo e remoendo e remoendo. Então, cara, eu precisava ter esse encerramento, sabe? É isso, cara. Eu não sei mais se tem muito mais o que falar. Eu já falei, tipo, uns 19 minutos no geral. Eu só espero que vocês compreendam, sabe? E, tipo, não cobro nada de vocês, sabe? Tipo, eu acho que cada um de nós sabe o que a gente faz com a vida. E se vocês não conseguirem consumir conteúdo que vocês falam, pô, Del, esse tipo de assunto não me interessa. Tá tudo bem. É literalmente a sua liberdade, tá? Você pode escolher o que você consome ou não no YouTube, tá? Porque, como eu disse, se tem alguém que sabe que o tempo é um recurso que acaba, que não é infinito, sou eu, né? Então, sem ressentimentos nenhum, sabe? Mas pra quem conseguir ficar por perto, eu agradeço do fundo do meu coração. Porque vocês vão estar ajudando ainda, tipo, a dar aquele up, assim. Sugestões ou engajamentos que podem ajudar o canal. Tanto quanto ser ainda, tipo, uma segunda fonte de renda minha. Que ajuda bastante na minha vida financeira. Mas também é uma maneira que a gente tem pra, tipo, pô, enriquecer o conteúdo, sabe? Eu acho que o conteúdo no YouTube não é nada sem os inscritos. Não é nada. Uma coisa que, querendo ou não, a série que fez o meu canal dar um grande boom foi o Pokémon Infinite Fusion, né? E o Infinite Fusion, ele, querendo ou não, eu acho que eu tô preso aqui por causa desse cara. É, eu vou ter que voltar isso. E as vozes da cabeça. O Pokémon Infinite Fusion, os episódios que deram mais sucesso pro meu canal durante a vida inteira do canal, foram os vídeos que eu pedi pra vocês mandarem fusões. Então, é seguro dizer que eu não sou o que eu sou hoje em dia sem vocês. Não é jabá. É completamente numérico, assim. É expressivo. São números que eu consigo mostrar pra vocês e falar, ó, tá vendo? Esses vídeos que, graças a vocês, aconteceu. Então, esses vídeos são os vídeos que trouxeram muito alcance pro canal, muito sucesso. E também ajudaram a crescer do jeito que ele cresceu. Então, sabe, se vocês conseguirem manter por perto, é bom pra mim e é bom pro conteúdo, sabe? Faz bem. Faz muito, muito bem. Pô, meio burro os caras colocarem o cara correndo aqui, né? Tipo, o cara tá andando pra lá e pra cá, ele pode me empatar pra caramba, sabe? Gente, eu não sei o que fazer aqui. Vem pra cá. Não, consegui jogar pra baixo. Calma aí. Vou esperar ali. Veio. Tá voltando. Ah, é. Ah. Ele entra no caminho, entendeu? Eu não sei se foi uma boa ideia o que eles fizeram, cara. Ah. Ah. Bom, será que eu resolvi o meu problema? Ah. Sempre que eu voltar, ele vai me debatalhar comigo. É sério isso? É, isso mesmo. Caceta, mas que cara chato, velho. Nossa, você não tem, sei lá, um hobby, um basquete, um jota quest, sei lá, velho. Tá. Eu não sei agora o que eu faço. Puta, você tá no lugar errado. Tá, o puzzle envolve também o cara psíquico chato. Entendi. Compreensivo tem um péssimo dia, velho. Então, vou ter que puxar ele pro lugar que eu quero que ele fique, né? Então, tá. Calma aí. Tenho que chamar ele pra cá. É isso. Vem pra cá. Vem. É isso. Pronto. Sucesso. Eu já peguei o zoom aqui pra dar um bug buzz, pra analisar logo esse grumpy que tá um saco. Pronto, fechou. Então, a grande questão é acertar o timing do cara aqui andando. E agora que o cara tá lá na outra ponta, ele não tá no caminho da pedra pra poder rolar até as escadas embaixo, né? Então, tá. Estamos aqui. Descemos aqui. Eu jogo um mapa pro cantinho aqui. Assim que ele bater. 3, 2, 1. Bora. Consegui. Pronto, fechou. Mano, é estressante isso aqui, tá? Tem que correr, porque se você vacilar, você não tem como. Fechou, beleza. E agora jogamos pra cá. A gente encosta justamente no nosso amigo. Jogamos aqui pra baixo. Mais um pra baixo. Jogamos aqui para a direitola. E puzzle feito. Fechou. Tua alegria. Assim, a alegria, na verdade, foi forçar um pouco a barra, né? Foi chato pra adedel. Então, subindo aqui, podemos seguir pra chance e ir lá. Aqui tem um carinha, tem um nerdola. Aqui não tem nada, por enquanto. Entendi. Então, acho que é onde tá o nerdola que a gente tem que ir. Amungus. O cara tinha um amungus, um blitzel, um honed e um shellgon. Tipo, você tá ligado, né? Você tá na Victory Road, amigo. Não é tipo qualquer lugarzinho que você tá, não, né? Não é uma esquina qualquer, tá ligado? Temos uma escadaria. E só, obviamente, a escadaria. Entendi. Tem uma saída aqui. Entendi. Então, moça, Spill Me Round, Round, Baby Ride Round. Aham. Mas eu dei uma driblada aqui porque eu tô sem saco, ó. Uma Rare Candy, que eu vou usar porcaria nenhuma, né? KKK. Uma Zygarde Cell. Tá. Então, é subindo aqui mesmo, indo pra fora da caverna. Oh, achei um Green Charge. Falando com a pedra. Seria muito interessante essa dinâmica, né? De você começar a conversar com uma pedra hidrada. Olha só, achei um item valioso. Aqui fora a gente tem Chancey, Rosélia e uns Pokémon Meudanice. E na água a gente tem Love Disque e Bruxish. Entendi. Eu não vi nas outras regiões, mas imagino que deve ter sido mais ou menos tudo a mesma coisa pela caverna inteira. Mas posso estar errado. Ah, esse aqui é labirinto. Ah, e tem esse labirinto, né? Ah, que saco. Aqui tem um Dragon Fang. Fechou. É bom. A gente não tem Pokémon Dragão, né? Não tem um Tyvern. Verdade. Falei besteira. Errei filme, moleque. Oh, acho que já achei a saída. Calma, deixa eu ver uns itens. Calma aí. Quero ver item. Quero itens. Querendo ou não, eu quero vencer a Liga como campeão, velho. Não quero qualquer build, não. Eu quero build boa, tá? Aqui tem uma Zygar de Céu. É, não quero usar Pokémon lendário, cara. Não é isso que eu quero dizer com build boa. Nossa, pera. Aqueles caras, mano, eles têm uma energia de personagem principal, tá? É porque, tipo, eu passei aqui no Speed Up e eu falei, pô, seguindo pra cima dá um lugar sem saída. Eu falei, na moral que é esquerda, só dá pra lugar sem saída. Mas, mano, esses dois caras me intrigaram, velho. Dois Tamers. Um de dragão e outro de... Calma. O que é mesmo que eu sou... Ele falou, são dois domadores. Um de dragão e outro de... Do que que eu sou domador mesmo? Ah, tá. É que é, é, é. Tá, faz sentido. Tipo, é uma piadoca. É um meme de, tipo, tem a classe de Pokémon que é o domador. E tem a classe de treinador que é o domador de dragões. E aí o cara fala, tipo, ah, ele é um domador de dragões. Eu? Ah, não sei. Nossa, aqui tá uma sacanagem, viu? Que o domador tem dois Pokémon com Intimidate e isso não foi legal, tá? Então, no final das contas, eu só fiquei interessado pelo design dos personagens e não tinha nada a ver com a história. Entendi. Bom saber. Fechou mais uma caverninha. Pode ter mais outra chance aí pra nós? Please? Civil play? Não, né? Mas isso aqui, ó, é um pedido claro de, tipo, você pode ir pelo meio. Vai ser mais estético. Mas o mais fácil é um por vez, né? Double battle é muito mais difícil, gente. Digo, vai. Eu não sei. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acham que é mais difícil? Double battle ou single battle? Porque, tipo, eu sou um cara que me dou melhor com single battle. Porque o double battle é meio, tipo, um xadrez 3D, tá ligado? Xadrez 4D, quer dizer, 3D. Qualquer xadrez é 3D, né, Delves? O idiota. Mas parece só, tipo, ser muito mais complexo. Porque você tem que pensar, tipo, nos pokémons do oponente e tem que pensar em dois. Você pensa em dois pokémons seus. E como existe a sinergia dos pokémons do oponente, as sinergias dos seus pokémons, tipo, é muito mais complexo, sabe? É muito mais camadas pra prestar atenção. Tá, tem uma bifurcação aqui. Aqui pra baixo tem um véio. Ele olhou pra... Ele não quer nada comigo. Ou o que é? Ah, quase consegui passar sem ele me ver. Ai, sério que você tem um ferrotor, né, amigo? Ai. Nessas horas, saudades fortes do Pyroar, viu? Tem nada que eu consigo fazer com ele que não seja afetivo, véi. Tudo faz contato. Eu vou levar Iron Barbies, mano. Puta, ele usou Ingrim, mano. Vagabundo. Tá. O que eu consigo fazer com você? Faker, eu acho, né? Aerial Slash, seja o que Deus quiser. É, bem melhor. Eu dei frente ainda. Mano, eu vou levar a wipe nessa brincadeira, véi. Quase levou no wipe, tá? Vai dar esse charge. Ah, mas tá tudo bem. Tá, finalizei isso tudo pra uma zaga de céu. Parabéns pra mim, Delves. Ah, aqui mudou um pouco. Aqui tem o Bat, Drampa, Hackmoo e mais dois pokémons. Muito provavelmente aqui seja um lugar que dá pra você capturar vários seus lendários, na real. Tá, tem uma saída aqui. Chance? Não, entendi. E desse lado aqui? Ó, pokébola. Ok. Pode ser que tem de cura. Razor Fang? Na moral? Bom, acho que eu vou ter que gastar meus recursos mesmo, porque eu não tô afim de levar o... Ah, eu não tô afim de levar o wipe e depois ter que voltar, né? Nossa, ainda bem que você é um Magmortar, véi. De tudo que podia ser, ainda bem que você é um Magmortar, juro. Podia ser, sei lá, mano. Se fosse o Erectvire, já tava ferrado. A coquinha de arrasta pra cima é mais certeza. Tipo, eu comprei revive lá do rodo, mas eu não tava no meu plano gastar esses revive não, tá? Aqui na leve a gente tem Minior, Beartic e Vanillux. Vanillish. Eu não sei os outros pokémons ainda. Muito provavelmente eu vou acabar recorrendo à wiki do Unbound pra ver uma equipe, tipo, mais interessante. Eu não quero descartar minha equipe inteira, mas tem certos pokémons que eu quero, tipo, dar uma mudada, assim, sabe? Bom, tô chegando altinho, hein? Que tá uma chance aí pra nós? Acabei de relatar os meus pokémons, eu não preciso de uma chance. Assim, ó, Life Orb é bom. Life Orb é brabo. Mano, eu sou pokémons, os caras tão dando uns socos, viu? Tão tocando uns bons socão comigo, viu? Não tô gostando tanto. Ah, essa daqui, essa daqui foi sacanagem. Os caras evitaram que eu pudesse fazer qualquer coisa sobre. Tipo, pô, caixa, caixa. Muito bom. Parabéns, Alanzoca. Poxa, cara. Eles colocaram a pedrinha no caminho pra justamente não batalhar um por vez, véi. Tô tocando uma música diferente agora. Mano, que legal essa música, dou. Ó. Mas eu queria entender como que a gente chegou nessa música, véi. Porque pra mim isso foi meio do Neida, viu? Nossa, o Charizard com Sol é sacanagem, viu? Porque, tipo, eu não percebi se o Typhlosion tinha... Mano, calma, não. Segura. Tô pensando agora. Tá com o Grassy Terrain por causa da Megânio. É isso mesmo? O Grassy Terrain por conta da Megânio. E o Typhlosion colocou Sol. Se é hit ability, se for. Que bizarro. Tipo, não é ruim. É interessante até. Viável, tá ligado? Ah, óbvio que você tem um Mega Charizard X, né? Y, melhor dizendo. Tá, não. Esses treinadores aí, tipo, não são pouca coisa, não. Esses treinadores são, tipo, pra ser, tipo, hardcore pra caramba. Aí vem Heat Wave agora com Sol ainda. Cara, acetada. É, o Gengar vai de Arrasta, né? Ou não? Ah. Aí o Solar Beam também tá indo toda hora. Mano, por que o pessoal odeia o Noiver, mano? Acho que é pelo simples falar. Talvez você tá spamando o Boom Burst. Talvez. Não, veio o Shift e o Torko agora. Shiftry tem Solar Power? Não, né? Muito tempo sem jogar Pokémon, gente. Me perdoa. Ah, knock off no Gengar. Ih, o Gengar vai de Arrasta. Bye, bye. Nossa, mano. Eles tão socando forte, tá? Não tão socando fofo, não. Mas o bom é que acabou pelo menos o Grassy Terrain. Isso é bom pra mim. Caraca, velho. Liquidation vai matar o Torko, pelo menos. Isso é bom. Não, não matou. Gente, mas Raio de Torko é esse, velho. O Shiftry foi embora, pelo menos. Ah, mas que Torko tunado, velho. Não lembra de Torko ser tão parrudo assim, não. Aí tem o Venossauro também. E tá fazendo Sol, né? Que alegria. Ele é Poison, né? Complicado pra Zoom também, né? Dá um Blood Punch no Torko. Acabar com esse cara. Acabou. Fechou. É da Weather Ball. Caraca, sacanagem, tá? E o Zoom vai morrer. Ah, não morreu de Hail. Ok. Fé nos irmãos? Ahn? Nossa, vai parruz esses pokémons oponentes, viu? Eu não lembrava de ser esses pokémons ser tão fortes. Ah, eles são Mega Trainers. Por isso que a música tá diferente. Eu acho que isso aqui deve ser o final. Eu vou rilar meus pokémons, né? Vai saber o que vai acontecer depois daqui. KKK. Tá todo mundo morto, velho. Tô sentindo que se for pra ter uma batalha importante, vai ser agora. Eu vou dar a lead de Bessie, mano. Hehe, bem-vindo, treinador. A área final da Victory Road é reconhecida como Câmara da Tortura. Tudo que resta aqui e a liga do pokémon é essa área de gelo. Mas, ei, eu entendo. Nem todo mundo quer passar o tempo deslizando e procurando a saída. Então vamos fazer um acordo, velho. Cacetada! Quanto? 200 mil? Vou te mandar pro outro lado. Eu tô com 400 mil, então tá tranquilo. Nem vai ter que molhar o pé. O que me diz? É meramente. Se for meramente, mano, por que você não me dá um pouco também, velho? Só, só 200 mil, gente. Só. Bom, vamos tentar, então. Vamos perder o cérebro com o puzzle. Yippee. Tá, eu tô começando, talvez, a entender porque a Câmara da Tortura, tá? Porque vai e volta, e zaz, e zaga. Tenho que saber onde que eu tenho que bater. Eu não tô conseguindo voltar, eu não tô conseguindo resetar essa desgraça. Tá sendo difícil de resetar. Pra cá, talvez eu resete? Resetei, fechou. Tá, só foi muito pouco, não dá pra ir só reto, tá ligado? Mas, aonde que eu tenho que bater pra poder vir ali, velho? Tenho que bater aqui nessa esquerda, né? Como que eu vou bater nele? Preciso descobrir. Vamos começar a tentar a cozinha. Subir pra cá, se eu for pra direita. Tem pra cá, desce, eu já vim aqui, tá? Subindo, eu sei que não dá pra lugar nenhum. Descendo, eu não reseto. Ahn, se eu subir aqui, fechou? Não, não fechou pra cá nenhum. Se eu descer, vem pra cá, vem pra cá. Isso aqui dá em nadar, eu já estive aqui. Tá, resetei de novo, deixa eu tentar vir pra aqui, então. Aqui, assim. Já vim pra aqui? Não, hum, tá, isso é diferente. Descer. Ah, bruh, bruh. Mas, ó, aqui eu acho que eu tô cozinhando. Porque daqui eu vou pra cá, daqui eu não consigo seguir muito por além de assim embaixo, na real. Que não dá muito em lugar nenhum, né? É... Vim pra cá, eu subo. Que é o que me resta. Bati aqui. Deixa eu jogar pra esquerda. Interessante? Não, nem um pouco interessante, já estive aqui também. É, já voltei tudo de novo. Moça, eu sou CLT, eu tenho muito sono pra resolver isso aqui, não dá não. Gente, mas pra onde que eu vou, então? Pra baixo dá nada, pra cima dá nada. É, ué. Ué... Tô começando a entender um pouco a câmera da tortura, véi. Me tem uma cara assim de ser uma coisa que testa totalmente a sua sanidade, viu? Calma. Não, não tô cozinhando nada, esquece. Não, não. Pera. Ahn, ahn, ahn. Dor física. Mas sabe o que seria engraçado? Se eu pagasse pro cara fazer o puzzle pra mim e ele me desse o migué e falasse, tem teleporte nenhum, tá doido? Só tô com roupa de psíquico, mas eu não faço porcaria alguma. E aí eu só ficasse, tipo, a ver navios. Falar, ahn, tá. Então quer dizer que agora eu sou pobre também. Cara, mas tem algumas pedras que eu não consigo acertá-las, sabe? Tipo, é difícil acertar, porque não tem muito lugar pra poder seguir. São umas quinas, assim, que, tipo, não dá pra ter sequência, sabe? De veras estranho. Por isso que eu achei que eu tava cozinhando, mas não tô. Porque, ó, eu posso ir pra cá, aí eu vou ir pra cá. Aí daqui eu faço o quê? Subo e eu volto pra meio que onde eu tava. Tô virando em ciclo, eu tô quase dormindo aqui na vez do computador, cara. Tô, tipo... Engraçado que tem um som, né, dos pokémons que aparecem nessa região, né? E eu tô escutando uma Jinx aí. Aí eu fico, tipo, ah, sim. Eu faço esse esforço todo pra depois encontrar uma Jinx. De todos os pokémons que eu podia encontrar, eu vou encontrar uma Jinx. É sério. Mano, eu tô quase metendo o Johnson, cara. Por que eu não sou o Let's Player, gente? Tipo, ah, vou mostrar pra eles como que faz. Gente, tem tutorial no YouTube pra isso já, véi. Eu não vou ser o cara que eu vou fazer esse tutorial pra vocês. Ai, mano, eu vou usar meu privilégio de rica. Dane-se. Calma aí. Acima de tudo, eu vou salvar antes. Porque, tipo, se ele me der um golpe, eu consigo me livrar disso, pelo menos. Se ele me levou, fechou. Beleza. Imagina eu voltasse. Eu ia querer me matar, véi, juro. Pokémon League, já? Sem mais nem menos? Mesmo na Vanilla, a Elite 4 cresce com você. Não seja pego sem guarda e esteja preparado pra lutas intensas. Tá? Não tem batalha com ninguém, nenhum rival. Entendi. Ok. Que anticlimático. Nossa, que maneira anticlimática, velho. Oh, dá uma crítica pro Unbound, hein? Porque, tipo, puzzle é difícil. Tipo, a ponto de eu virar e falar, ah, quer saber? Eu não tenho mais neurônio pra fazer isso. Mas, anticlimático da maneira que, tipo, não tem nenhuma batalha pra dar um ápice, sabe? A batalha lá contra os Mega Trainers é o máximo que você tem. Você tem dois Starter de Jotô, dois Mega Starter de Kanto e dois Pokémon Dane-se de Hoenn. É isso, cara. Nossa, que bizarro. Não gostei. Tem uma crítica. Tipo, rapaz, esse aqui tá em rabugento, né, mano? Ele tá com sono. Não, velho. Foi anticlimático. Porque se construir essa coisa toda pra ter um puzzle difícil pra dedéu, você passar o puzzle difícil pra dedéu, você falar, ah, vai ter pelo menos mais uma batalha. Nada. Cara, que bizarro. Bom, assim começam meus preparativos pra fazer a liga. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa o like de vocês. Se você é novo por aqui e gostaria de ver como a nova direção do canal vai seguir, se inscreve aí embaixo, meu rei. Vamos lá. Vamos pra essa nova fase do canal. E sem mais longas, eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.